Muito obrigado, Joel, pela sua introdução. Muito obrigado. Quero agradecer ao Africa Center por nos permitir nos profissionais da área de segurança do continente a partilhar os nossos desafios. Tinha uma época em que eu estava onde os senhores e senhores se encontram hoje, em 2007, e eu estava aí como aluno e sei o quanto esse seminário me ajudou ao longo da minha carreira. Eu trabalhei no colégio, no colégio de guerra, e isso me permitiu voltar para o meu país e ter um impacto, um impacto importante ao longo da minha carreira. Eu encorajo os senhores e senhoras para levar isso muito a sério. Em 2014, publiquei um documento, talvez tenham lido, o reforço do profissionalismo militar. Foi publicado há mais de dez anos, mas eu posso lhes garantir que, após sete anos, que no sentido de relações civil-militar, essas têm se transformado, têm mudado. Eu queria falar sobre três aspectos no âmbito dessas mudanças. Se eu entrar nos menores, esses pontos, eu ficaria aqui o dia inteiro, mas eu encorajo a todos a lerem o meu documento. quero, primeiro, frisar os pontos mais salientes. A minha apresentação é organizada em cinco temas. Primeiro, vou falar sobre os conceitos do profissionalismo no setor militar. Segurança não envolve exclusivamente as Forças Armadas, mas é o Ministério das Relações Internacionais, a polícia. Temos que ver isso em um âmbito muito mais amplo. E ele pediu que eu falasse sobre questões de segurança e falasse sobre a situação atual, para que possamos identificar os principais desafios e propor soluções para melhorar a situação. Vou começar já logo sobre a noção do profissionalismo. Seria difícil apresentar uma fala conceitual, mas o tema, para melhor explorar essas questões, seria falar do profissionalismo. E isso pressupõe um nível, uma certa maturidade e apresentar isso com muita competência e habilidade. e isso obedece certos valores do setor de segurança, certos princípios dos quais se deveria estar familiarizado. Falamos sobre isso pela manhã, a importância da subordinação das entidades militares ao governo civil e aliança ao Estado de Direito, à neutralidade política. É outro princípio. As abordagens éticas, institucional, e o salva-fé, que são as capacidades operacionais das Forças Armadas. Esses princípios são integrados nos valores, os valores que se encaixam no setor de segurança. Sobre isso também falamos pela manhã, sobre a disciplina, a disciplina das Forças Armadas. Em todos os setores da segurança, existem regras, estatutos, regras de disciplina que governam engajamento, honra ou abordagem não interessada, o espírito de sacrifício, a responsabilidade e a dever e o valor moral, os valores morais vinculados, conexos a esses princípios. Podemos dizer que as características, a natureza desse sistema militar torna uma instituição que não se pode comparar a nenhum outro órgão do Estado. O Ministério da Saúde e a Educação não se pode compará-los às Forças Armadas. Nenhum destes requer o grande sacrifício da vida do indivíduo. Ou então, todos os quadros militares estão em uma situação em que talvez tenham que sacrificar a sua vida. E isso coloca essa instituição à parte dos outros. Depois temos o tema do profissionalismo. A doutora Raquel falou sobre a democracia, o Estado de Direito, a cultura da democracia e o setor civil. O setor civil é que tem a responsabilidade de gerir essa estrutura e as Forças Armadas têm a responsabilidade de implementar as políticas, as diretrizes elaboradas pelo setor civil. Infelizmente, nem sempre ocorre assim. Muitos países africanos têm adotado esses princípios democráticos em suas doutrinas militares. contudo, existem leis que ditam que as Forças Armadas não deveriam se envolver nos assuntos na área política, isso garantido constitucionalmente também, mas muitos ergueram seus próprios códigos de comportamento. Independente da Constituição, não só do lado militar, mas civil também, em muitos países, onde existe uma situação em que há códigos de comportamento à parte e esses foram estabelecidos que os setores de segurança seguem o seu próprio caminho, desviando da autoridade civil, eles não estão a seguir o seu próprio código e seus princípios. O controle democrático, como é que estiver situado, mais o melhor a democracia funcionará se os militares seguirem a supervisão civil e será muito problemático se as instituições militares não seguirem a supervisão civil. Se a supervisão civil democrática for eficiente, e há exemplos, o Senegal, o Cabo Verde, a democracia e a supervisão democrática têm sido muito eficaz nesses países e desempenham o papel de árbitros e, em alguns países, são as Forças Armadas que têm ajudado, auxiliado a dimensão democrática. Repedi o nome do general Odilo, e estou falando do grupo 1. Alguém fez essa intervenção sobre o Malawi e, quando o presidente faleceu, mas um partido queria mudar a Constituição para que o vice-presidente não fosse eleito. Agora, esta manhã eu ouvi bastantes perguntas, uma das perguntas foi colocada pelo coronel da Cote de Var, e eu queria aproveitar esta ocasião para esclarecer uma coisa. Há os países que lutaram pela sua independência para combater o colonialismo. A maior parte dos nossos exércitos, essas Forças Armadas foram herdadas dos poderes coloniais e essas Forças Armadas foram criadas para servir os interesses desses colonos para proteger o seu poder. Mas são exércitos que são uma herança do poder colonial na África subsaariana, são as estruturas mais bem organizadas em termos militares e estão mais bem estruturadas entre outras instituições. Então, já havia um papel preponderante logo a seguir à independência. Mas em alguns países houve vários golpes de Estado por causa da desorganização porque foram substituídos os colonos, mas infelizmente quanto aos golpes de Estado e as guerras que se seguem levam a ressurgências de golpes de Estado militares como hoje, depois da Guerra Fria. Constatamos os azuis eram aqueles bem-sucedidos, os vermelhos eram os mal-sucedidos nos anos 60. Então, muitos golpes de Estado foram bem-sucedidos. Tanto que durante a Guerra Fria houve uma série de golpes de Estado que foram um fracasso. Depois de 2004, começámos a reviver esses golpes de Estado. Em menos de cinco anos, nós tivemos dez golpes de Estado em África, bem-sucedidos e três que resultaram num fracasso. Estamos ali a assinalar na lista mostrada no ecrã. Esses golpes de Estado tiveram lugar no espaço da CDAO Mali, Guiné, etc. Guiné-Bissau não foi... E aí há Guiné-Bissau também. E depois no Sudão... compreendem então que o Sudão que tem o recorde africano e mundial de golpes de Estado, com 19 golpes de Estado, ou finalmente os exércitos e as forças, as forças paramilitares estão num conflito fratricida que resultou na pior crise humanitária na região. face a isso, há bastantes fatores que podem explicar por que razão tem havido uma ressurgência desses golpes de Estado. Primeiro, um declínio dos partidos políticos explica isso e também as coligações diferentes eleitorais e a ressurgência das elites políticas e o efeito contagiante de golpes de Estado noutros países. Na RDC, por exemplo, houve também um golpe de Estado, a crise económica, má governação, a governação deficiente do setor da segurança. e a falta de profissionalismo leva à falta de ações operacionais, isto é, de sistemas operacionais. quando um setor está indignado com alguma coisa que aconteça, vai até a capital para fazer um levantamento. A crise de segurança tem sido um problema muito grande em toda essa área. no Mali, etc., há fatores externos. Eu estou a dar o Mali como exemplo, mas há, noutros casos, em que há ingerência francesa no governo e essas ações eram apoiadas pela Rússia a fatores externos, como no Sudão hoje, ou os países do Golfo que entram em concorrência uns com os outros. A população acaba por aparecer. Os golpes de Estado hoje estão a ressurgir. há uma crise de segurança que tem um papel muito importante. Tudo isso tem um impacto sobre o profissionalismo das forças de segurança. Já não há neutralidade política e há uma rotura da cadeia de comando. Isso leva a várias situações difíceis dos setores de segurança. E há também guerras intestinas entre os serviços de segurança como no caso do Burkina Faso em que as forças especiais chamadas Mamba continuam a guerrear-se com outros setores. Cada dia há pressões e o receio tentativas de golpe de Estado. Não há estabilidade. Não se passa uma semana em que não haja uma tentativa de golpe de Estado. Nesse clima de instabilidade não se pode falar de desenvolvimento ou de paz social. O que é extremamente importante é a falta de estratégia. por exemplo pode haver um golpe de Estado. Mas como agir a partir daí aos casos do Burkina Faso do Mali e do Nigéria. Eles decidiram sair da CDAO e a razão a meu parecer é sanções, fugir às sanções. Vemos no Burkina Faso que eles acrescentaram cinco anos ao período que foi estipulado para a transição. Temos que dizer também que a sua saída da CDAO foi uma injeção de oxigênio para os outros países porque houve uma estratégia de saída. o que é que nos leva a tudo isso? A imposição dos militares e a militarização da política. Há militares que cada vez se tornam mais políticos e vice versa. Há quem queira empregar os militares. No caso do Burkina Faso houve uma eleição, um novo regime. Eles preferiram tratar com os jovens do que com a hierarquia normal que assegurava o comando. E hoje são eles que têm o poder. Há uma crise, a hierarquia e a cadeia de comando têm o seu lugar e é um país que está numa situação extremamente instável hoje no Burkina. quanto às reformas dos setores de segurança nos países africanos, essas reformas permitem-nos identificar os problemas. É uma passagem obrigatória por esse processo, a reforma dos serviços de segurança. Mas há sistemas ortodoxos que são alérgicos a qualquer reforma do setor da segurança. Há ausência de política nos conselhos nacionais de segurança. Dr. Joel é especializado nesse setor. Há missões que não têm uma visão clara e não podem ser profissionais. Então, imaginem em toda uma nação permaneceram as antigas estruturas e recusamos-nos a reestruturar-nos para enfrentar as ameaças e ficamos assim incapacitados para reavaliar as ameaças. É preciso uma doutrina de combate para organizar as forças e as estruturas e nós não fazemos isso. Estamos ainda examinar os sistemas antigos, utilizá-los e seguir uma visão antiga. Ao mesmo tempo que o inimigo vem do exterior, mas já está também dentro do país. O Dr. Bocard falou sobre isso hoje no Sahel. Não temos mais as populações resilientes. Até mesmo no caso de Moçambique são os terroristas que se tornaram resilientes. Isso quer dizer que eles vão ter sucesso a se adaptar, vão instalar uma economia ilícita servindo-se da população local. E a próxima coisa que vão fazer é utilizar as armas, achar que devem utilizar as armas, mas eu acho que há um limite. As armas matam e o terrorismo vai utilizá-las. Desde há 20 anos ainda não fizemos mudanças radicalmente diferentes. Temos que utilizar as alavancas disponíveis, temos que utilizar a democracia em 2000 aliás em 1997 houve um reforço do profissionalismo em geral e também a governança foi muito importante, a vontade popular e o respeito pela Constituição, uma boa governação, tolerância e o respeito do Estado de Direito que foi discutido esta manhã. Tudo isso contribui para melhores soluções. próximos slides. É absolutamente necessário despolitizar o ambiente das forças de segurança, do setor da segurança e em seguida institucionalizar a ética e a responsabilidade dentro dos serviços militares e também ter um mecanismo de vigilância independente e ter auditorias externas. Isso é muito importante, já se falou disso esta manhã e reforçar a disciplina e o sentido do dever reforçar a formação e a educação dos militares. Isso irá reforçar o profissionalismo das forças armadas. Como conclusão, eu apelaria aos países que ainda não têm os devidos sistemas de regular e refinar a elaboração das políticas das forças do setor de segurança. Isso permitirá também reforçar o Estado de direito e o respeito pelos instrumentos internacionais. Obrigado.